Música O Jornal Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Hoje eu estou aqui com a Sônia, que é a mãe de um rapaz que está foragido da justiça desde o ano passado, do dia das mães do ano passado. Ele teria saído da prisão pra estar passando o dia das mães em casa e não voltou mais. Só que o que está acontecendo? Segundo informações da Sônia, ele está ameaçando a vida dela e dos filhos dela, que está causando alguns transtornos. Nós vamos conversar um pouquinho com ela agora. Sônia, fala pra gente o que está acontecendo. Olha, Bruna, eu estive na casa da minha tia, que mora na Buscardi. Ele foi pra lá, foi pouco tempo que eu perdi meu pai, foi pouco tempo, foi em janeiro. Ajudei ele na medida do possível, quando ele estava preso, com o mantimento, tudo que, quem tem, quem vive esse problema que eu vivi, sabe do que eu estou falando. E, infelizmente, ele conheceu uma pessoa, o nome dela é Aline, e onde ela veio falar com ele, ter um compromisso com ele, e fortaleceu ele de não voltar pra prisão. Então, eu fui contra, tanto é que eu não aceitei ele na minha casa, e ele foi morar com ela. E agora que ele foi lá pra casa do meu pai, onde meu pai morava, na Buscardi, ele começou a ser estúpido com os meus filhos. Aí eu fui perguntar pra ele o que estava acontecendo. E ele foi estúpido comigo também. Usou de agressão verbal, aí eu repreendi ele com agressão física, ele revidou em mim, entendeu? Me bateu, saiu correndo, jogou pedra no vidro traseiro do meu carro. Aí eu fui na casa dele, erradamente também, acabei quebrando umas coisas dele. Aí meus filhos, o casado, que eu tenho um filho casado que mora no São José, foi chamado, fomos atrás, não consegui me encontrar. Quando foi na quinta-feira, ele foi até a minha casa, roubou todo o mantimento da minha casa. Não bastando isso, ele voltou na sexta-feira, entrou, invadiu minha casa, quebrou tudo dentro da minha casa. E agora passa ameaçando meus filhos, meus filhos não estão querendo ir para a escola, meus filhos não querem, mas fica na minha casa. Eu venho trabalhar sem pais, entendeu? Então eu estou pedindo para a população de Matão, sou filha de Matão, muita gente me conhece, sabe de tudo isso que eu estou passando, que me ajudem. Esse daqui é o Diego, o nome dele é Diego Alves de Lima. Aonde é que vocês virem ele, por favor, denuncie, entendeu? Porque minha filha no domingo, no sábado, que eu fui buscar o carro, que eu coloquei só o vidro da frente, Minha filha ligou para mim, desesperada, que ele estava rondando lá, eu quase entrei debaixo do ônibus da Paraty, correndo, com medo de chegar em casa, já tinha acontecido alguma coisa, tanto é que o pessoal da Embraer, que era o ônibus da Embraer, sabe, estavam dentro do ônibus, eu estava muito desesperada, muito desesperada. Então eu peço, eu estou fazendo um apelo, é duro o que eu estou fazendo, porque eu sou mãe, só que os meus filhos também dependem de mim, que eu perdi meu marido recentemente. Então eu tenho que lutar por eles, não só por eles, como por mim, que ele está falando que vai pôr meus filhos na cadeira de roda, a mulher dele passa rindo, sabe, mexendo com a minha filha, ameaçando ela, então, esse aqui é o Diego, então eu peço que quem puder me ajudar, me ajuda, porque eu estou precisando, eu não estou aqui pedindo uma ajuda não, eu realmente estou pedindo um socorro, porque está sendo muito difícil, muito doloroso, mas eu acho que é o correto. Muito obrigada, Sônia. Então, quem tiver qualquer informação do Diego, é só acionar o 190. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Processo. E aí Obrigado.